15 pau vai ter, poxa vida, casal acusado de ter participado do assassinato da Vitória Gabriela lá em Araçariguama, o julgamento terminou ontem, terminou meio que tardão, o julgamento foi lá no Fórum de São Roque, com algumas questões sim a serem elas ponderadas, o fato da justiça não permitir que os pais da vítima presenciassem, não Rodrigo, é para preservá-los e tal, preservá-los do que? Preservá-los do que? A Elisângela Max tem acompanhado e não só o desfecho, mas esse caso desde o começo e ela vem ao vivo ali, está bem pertinho do Palácio dos Tropeiros, tem um esguichão d'água aí, é ele que está atrapalhando o ser de me ouvir? Oi Rodrigo, está um pouquinho difícil porque o barulho está grande, vou aproveitar que você falou e vou te mostrar um pouquinho mais, tá? Dá uma olhada como está bonito hoje aqui essa região da prefeitura, é uma área muito bonita mesmo, né? Chega até a ser um ponto turístico, sabia? Aqui em Sorocaba, muita gente vem para conhecer essa área e dessa, onde a gente está vendo aqui, né? Onde está essa água, era uma nascente quando tudo começou, quando foi construído aqui o Palácio dos Tropeiros, que é essa construção linda, tombado, né? Desde 2018, aqui em Sorocaba, uma construção aí de andares, né? Modernos aí, uma construção arrojada, diferente e foi construída justamente para falar da importância do ciclo do tropeirismo aqui em Sorocaba e até foi em camadas, né? A construção em camadas para falar quanto que Sorocaba ainda iria crescer, se transformando nessa cidade linda, sou suspeita para falar, mas é uma cidade linda. Agora voltando aqui, Rodrigo, para a gente falar do caso lá de São Roque, que a gente acompanhou desde o início, né? A morte da Vitória Gabriela em 2018, nós acompanhamos tudo e vivenciamos todo esse horror aí junto com a família, né? Realmente o julgamento acabou, foram dois dias de julgamento e o casal foi condenado pela morte da Vitória Gabriela e viu, Rodrigo? Olha, o Bruno Oliveira foi condenado a 36 anos e 3 meses e a Mayara Abrantes a 36 anos. Dois dias de julgamento, o primeiro começou por volta das 9 horas da manhã, terminou 8 horas da noite e ontem a mesma coisa, começou aí por volta de 9 da manhã e terminou perto das 8 horas da noite. O juiz Flávio Roberto de Carvalho. Os dois então foram condenados, uma terceira pessoa já tinha sido condenada, o servente, né? De pedreiro, Júlio César Ergesse, ele foi condenado no primeiro julgamento a 34 anos, defesa foi lá, né? Reverteu a situação pra 23 anos e 4 meses. Ainda tem uma quarta pessoa envolvida toda essa história que seria o homem que teria mandado cobrar essa dívida, né? Ele está preso, ele pode responder por tráfico de drogas, associação ao crime e também pela morte da Vitória Gabriela. A gente vai lembrar muito bem desse caso que aquela garotinha de 12 anos que saiu pra patinar em Araçariguama, as imagens, né? De... das câmeras de segurança ali da rua, né? As imagens flagraram o momento que ela saiu pra patinar e ela foi raptada, segundo a polícia, raptada por engano pelo casal que faria cobrança de uma dívida de drogas. Foram 8 dias muito intensos de procura, uma situação geral pela cidade, por todo o lugar, né? Do desaparecimento da Vitória Gabriela. O pai dela acompanhou muito também essa procura, né? O corpo dela foi encontrado oito dias depois numa área de mata, ali muito próximo também da região, né? Dali da Araçariguama. Os pais não puderam acompanhar o júri, né, Rodrigo, pelas questões sanitárias, protocolos sanitários, mas eles estavam muito tristes. A gente conversou com eles lá também, o pai falou dessa revolta, de não poder entrar, né? De não poder acompanhar. Ele chorou bastante ali quando conversou com a gente, a mãe também estava inconsolável, claro, né? Pela morte da filha, mas também disseram que com essa condenação, com as pessoas, né? Responsáveis pela morte da Vitória Gabriela e presas, eles começam a respirar um pouquinho mais. Claro que é apenas um primeiro passo, né? Um próximo passo pra essa família, né? Diante da falta, né? Da Vitória Gabriela, aquela menina linda, né, Rodrigo? De doze anos de idade. Na época que fizeram toda a procura que a gente acompanhou, teve o canil, né? Que também ali os cachorros, os farejadores ajudaram. O Júlio Ergesse, que foi condenado a trinta e quatro anos, depois passou pra vinte e três, né? Segundo a polícia, ele participou sim, né? Foi, ele admitiu ter participado desse sequestro, ele teria segurado a Vitória Gabriela dentro do carro e os cães farejadores também identificaram o cheiro da Vitória Gabriela na casa do casal que foi condenado. Então agora vão ficar presos, né? E a família começa a respirar um pouquinho, né, Rodrigo? Pelo menos, né? Elisângela, tá me ouvindo? Ontem você acompanhou também o trabalho do DEIC, ontem nós tivemos um dia intenso na cidade de Sorocaba, esse julgamento ali em São Roque, muito próximo, esse julgamento não só na terça, mas nós tivemos o início dele na segunda-feira e houve uma operação a partir do DEIC de Sorocaba pra identificar pessoas envolvidas com isso que foi praticado contra a Vitória Gabriela. que é o tribunal do crime, o justiçamento, o bandido fazendo justiça contra a sociedade. E a gente vai trazer mais informações a respeito dessa operação. Nós temos reportagem ainda hoje, né, Elis? Temos sim, viu, Rodrigo? Teve uma coletiva ontem à tarde da doutora Luciane Bastil, ela participou, né? Ela deu essa coletiva. Ela participou de tudo, viu, Rodrigo? Porque teve aí descoberto aquele cemitério clandestino que a gente tinha falado ontem no Balanço Geral e ela tava lá, ela participou de tudo isso, né, de forma presencial mesmo, a doutora Luciane, com ótimo trabalho sempre. E à tarde ela entrou nessa coletiva, explicou como é que tudo funciona, como é que funcionava, né, esse tribunal do crime. Os nove presos foram ouvidos ontem mesmo, viu? A maioria negou, né? Mas agora estão aí à disposição da justiça. Daqui a pouco tem reportagem, sim, com mais informações.